Bom dia, boa tarde ou boa noite. Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você? Como pensou e o que vai fazer? Você mentaliza a pessoa e vamos ver como essa pessoa pensou em você, se pensou, se não pensou, tá? Opção número 1 é o cristal roxo, opção número 2 é o cristal verde para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa sério ou estão nesse relacionamento com essa pessoa, tá? Opção 3 é o cristal vermelho, opção 4 é o cristal azul para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem alguém, mas nunca tiveram relacionamento sério. Aí tem gente que pergunta, e pra quem teve um namorinho? Exu, namorinho não é relacionamento sério, tá respondido, para e pensa. Eita, Lili, vamos lá. Entenderam? No 1 e 2, pra quem tem compromisso ou já teve compromisso sério. 3 e 4, pra quem nunca teve compromisso sério, pra quem está conhecendo, pra quem já conhece, ficou, mas nunca foi sério. Vamos dar sequência, mentaliza essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua realidade, tá? Número 1, tá? O cristal da cor roxa. Mentaliza esse Exu, mentaliza essa pessoa aí, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Eu sou o cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Mentaliza essa pessoa, tá? As cartas estão na mesa, o baralho cigano vai revelar pra você nesse exato momento tudo o que você quer saber sobre essa pessoa, se esse ser humano pensou em você. Lembrando que a opção número 1 são pra pessoas que já tiveram ou estão no relacionamento sério com essa pessoa. Bom, essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, sim, pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa, na verdade, fica te vigiando, fica querendo saber o que você está fazendo. É uma pessoa que vai agir de algum tipo de esperteza para tentar tirar algum tipo de benefício em relação a você. Essa pessoa te vigia, vigia você nas redes sociais, ou vigia você realmente, no modo fisicamente, essa pessoa fica de longe te espiando pra algumas pessoas, pra outras é pelas redes sociais. Mas sim, te vigia, pensou em você de uma forma aonde acredita que pode sim ainda ter algum tipo de vantagem. Mas que tipo de vantagem? Vantagem amorosa, vantagens para se beneficiar na área sexual, algum tipo de vantagem essa pessoa quer ter por você. Essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado ainda, Ainda essa pessoa acredita ainda que vocês podem sim resgatar algum tipo de relacionamento ou firmar ainda mais esse relacionamento. Adapte a sua situação, tá? Essa pessoa tem amor por você enraizado, independente do que esse ser humano possa ter feito pra você, ou está fazendo no momento, Mas essa pessoa sim, gosta, tem amor, tem sentimentos. Por mais que não fale. Para quem está separado, essa pessoa aqui, por mais que não pareça que tem sentimentos por você, tem, não consegue tirar você do coração, é um amor enraizado, é um amor que esse ser humano não consegue sentir por mais ninguém, por enquanto. E isso faz com que essa pessoa tenha o entendimento da sua importância. Por isso que essa pessoa não te tira da cabeça, e você também não tira esse ser humano da cabeça. Haverá algum tipo de surpresa que vai fazer com que vocês se reaproximem. Alguma situação criada pelo universo vai fazer com que vocês tenham algum tipo de aproximação para a maioria das pessoas. Lembrando, é uma tiragem generalizada. Mas o baralho cigano está te respondendo que sim, essa pessoa ainda vai te procurar, e vocês ainda vão ter algum tipo de conversa para tentar algum tipo de acordo, algum tipo de reconstrução, de reconciliação. essa pessoa realmente não consegue te esquecer. Pensou sem você? Pensou, está pensando e vai pensar ainda mais, tá? Porque você está martelando a mente desse ser humano, tá? Para você que está juntinhos com essa pessoa ainda, juntinho ou juntinha, Esse ser humano te ama, tá? Tenta ser um pouco mais esperto que você, de alguma maneira. Está te vigiando, está desconfiado de alguma coisa que você possa estar fazendo. E essa pessoa, sim, está te vigiando. Então, portanto, se você está fazendo alguma coisa aí, cuidado que essa pessoa está te vigiando. Essa pessoa, por muitas vezes, te acha imaturo, ou é imaturo, ou imatura com você, mas não é falta de amor. Essa pessoa te ama bastante, pensa demais em você, sente que pode melhorar ainda mais com você esse relacionamento. Vejo que vocês vão entrar no período de surpresa daqui para frente, um período de harmonia, de felicidade plena, tá? Eu vejo vocês conseguindo, sim, contornar algum tipo de problema que vocês possam estar tendo, algum tipo de desconfiança, de briga, de pecuninha, e vejo melhoras para você nos próximos dias com o ser humano que você tem, que você está nesse relacionamento, que você ama, e que vocês estão juntos. Essa pessoa, eu vejo, que vai trazer algum tipo de notícias para você, algum tipo de mensagem que vai te deixar muito feliz. É uma pessoa que realmente tem sentimentos por você, não tem como negar isso, tá? Você faz bem para essa pessoa, vocês se completam. Então, sim, essa pessoa pensou em você no dia de hoje também, com uma energia de cuidar de você, com uma energia de amor, com uma energia de um pouco de desconfiança também, por alguma coisa que você possa estar fazendo. Essa pessoa tem em cima de você e te vigia, tá? Te vigia, fica, procura saber o que você está fazendo. É uma pessoa que, quando você se arruma muito, fica muito bonita ou muito bonita, você já liga logo o botão de alerta nele ou nela, tá? É uma pessoa um pouco possessiva. Mas, sim, essa pessoa te ama, tá? E quem ama, cuida, né? Vamos tirar aqui agora uma carta do coração para complementar essa leitura do cristal roxo. O que é que o baralho cigano respondeu para você é que essa pessoa pensou em você. E a carta do coração fala que vale a pena mais uma chance. Seja lá o que você estiver passando nesse relacionamento com essa pessoa, isso vale para quem está separado ou para quem está longe? Segundo a carta, o oráculo do coração, vale a pena você dar mais uma chance, vale a pena você se esforçar, vale a pena você realmente lutar por esse amor, porque é uma pessoa que te completa, é uma pessoa que faz a diferença para você, tá? Essa pessoa está nos seus caminhos. Agora vamos tirar um conselho do oráculo dos anjos para você para complementar essa tiragem. Mais um conselho para você. Muito em breve, você tem que decidir o que você quer para chegar até você. Ou seja, de novo a gente volta. O oráculo do coração falou que vale a pena você dar uma chance é que fala que vale a pena você decidir o que você quer para você ter. Se é uma chance que você vai dar, vai chegar até você. Um oráculo sempre complementa o outro. Isso que é o mais legal do espiritismo. Isso que é o mais legal, tá? Quando os guias estão alinhados com você. Então o que está sendo falado é que essa pessoa pensou em você. Para quem está junto, para quem está separado, expliquei como. E os dois oráculos vieram falar o seguinte, independente da sua situação, vale a pena dar uma chance, vale a pena você se esforçar para lutar pelo seu relacionamento. Decide o que você quer para que se materialize. Se você aceita o que o povo cigano está trazendo para você, o que o baralho cigano revelou, coloque nos comentários assim, eu aceito. Só isso. Olha que delícia. E hoje a nossa corrente de oração é para a Ganesha, tá? Se você quer que a Ganesha traga para você prosperidade amorosa, prosperidade financeira, coloque nos comentários. Sim! Eu vou saber que você quer participar da oração de Ganesha, tá bom? Cristal Roxo, se não combinou com você, você já sabe. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse aqui, ó. Aqui no cantinho da tela. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Não é para ligar, gente. É WhatsApp. Muita gente, ah, eu liguei e você não atendeu. Eu não atendo ligação. É muita gente mandando mensagem. Então você tem que mandar mensagem para o seu WhatsApp, a secretária vai atender você, entendeu? E pronto, você vai ter suas informações, tá? Participe da promoção. Eu sou o cigano Igor, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente conseguindo recuperar o seu amor ou vivenciando uma vida amorosa gostosinha, daquele jeito que você sempre quis, através dos nossos trabalhos espirituais. Cristal da cor verde. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? É uma tiragem generalizada. Adapte a sua realidade, tá? Participe, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve, infelizmente. E é uma troca de energia, entendeu? Não custa nada você se inscrever. Mande esse vídeo para um amigo, para uma amiga que está precisando, nesse exato momento. Cristal verde. Se ele ou ela pensou em você, e como pensou? Traz para cá a energia dessa pessoa. Lembrando que o cristal verde, a opção 2, é para quem está num relacionamento sério, ou já esteve num relacionamento sério. Tá? Mentalizaram? Vamos ver aqui agora se essa pessoa pensou em você e como esse ser humano pensou em você no dia de hoje. Bom, gente, você do cristal da cor verde, ele ou ela pensou em você? irei falar primeiro para quem está afastado. Essa pessoa pensou em você com muito amor, pensou em você também com dúvidas, pensou em você como se você estivesse se relacionando com alguém, tá? Essa pessoa tem muito medo que você já esteja com alguém. Essa pessoa pode estar com uma outra pessoa nesse momento, porque vocês estão afastados. Como eu falei, estou olhando primeiro para quem está afastado. Essa pessoa entende que te ama, simplesmente isso. E tem muito medo que você possa estar com outra pessoa, que você possa estar seguindo a sua vida. E essa pessoa tem a pretensão de se comunicar com você. Essa pessoa entende que vale a pena trabalhar duro, se dedicar para tentar resolver a situação de vocês, para poder eliminar essa dúvida. ou seja, em outras palavras, essa pessoa pensou em você com uma vontade de te procurar para se acertar. Porque essa pessoa entende que vocês não devem mais ficar separados. Mesmo que essa pessoa esteja com alguém, essa pessoa tem a pretensão de separar, porque não encontrou nessa pessoa o que tinha com você. e por isso que essa pessoa tem ciúme sim que você consiga seguir a sua vida adiante, que você tenha chutado o balde, tenha realmente decidido viver. Isso vai fazer com que essa pessoa se movimente, tá? Depois que essa pessoa entendeu que você resolveu seguir a sua vida, essa pessoa quer regressar para os seus caminhos. Por quê? essa pessoa por muito tempo achou que era o predominante dessa situação, era a pessoa que tinha a chave dessa situação. E como você está fazendo de uma forma diferente do que essa pessoa imaginava, essa pessoa vai resolver se mexer para realmente não te perder, tá? Esse ser humano, nos próximos dias aí, essa pessoa simplesmente vai se movimentar, vai entrar com algum tipo de comunicação, vai fazer algum tipo de comunicação com você, demonstrando sentimentos, demonstrando amor, demonstrando carinho, ou até de certa forma flertando, tá? Dando um oi de qualquer maneira, assim, depois de muito tempo esse ser humano vai dar um oi, vai falar alguma coisa com você para puxar a conversa, demonstrando algum tipo de desejo, demonstrando que está arrependido desse corte, dessa separação, desse afastamento, e também demonstrando ciúmes. E isso, na hora, você vai sacar, porque você vai lembrar dessa tiragem que você está vendo, e isso vai mexer demais com a sua cabeça, te deixando, de uma certa forma, até feliz, ou alegre, tá? Aqui, essa pessoa vai se mexer porque você realmente, hoje, você vê que você pode e merece ser feliz. com ele ou com outra pessoa, não importa. E isso faz toda a diferença. Por quê? Para você que está vendo esse vídeo, realmente você tem que se colocar em primeiro lugar para que você atinja seus objetivos, para que você consiga atrair para você o amor verdadeiro. Por quê, gente? não se deve suplicar, não se deve mendigar o amor de ninguém, o que a espiritualidade manda te dizer. Quem for bom para você que esteja do seu lado, se você aceita o que está sendo falado, coloque palminhas no comentário, porque aqui, ninguém aqui vai mendigar o amor de ninguém, certo? Essa pessoa vai se mexer pelo simples fato de você realmente querer seguir a sua vida. E, claro, tem sentimentos, mas se tem sentimentos era para estar com você, não nós, né? Pelo menos é o que eu acho. Bom, para quem está junto com esse ser humano, essa pessoa vai demonstrar mais amor por você, essa pessoa tem dúvida que você possa estar traindo ele ou até mesmo essa pessoa acredita que você acha que ele está traindo você ou ele ou ela, não importa. Alguém está com dúvida de alguém ou até mesmo alguém está se relacionando com alguém. Por isso que é importante você fazer uma consulta com a sua energia, não tome decisão baseada nesse jogo, porque são várias energias, é para muitas pessoas. Mas sim, para a maioria dos casos aí, há uma desconfiança de traição. Essa pessoa é uma pessoa que vai se dedicar para tirar essa desconfiança do relacionamento de vocês, vai demonstrar mais amor, vai demonstrar que você é a pessoa que ele ou ela ama. Uma outra situação que a espiritualidade está dizendo aqui, para quem está junto, tá gente? Pode ser que essa pessoa tenha fantasias também envolvendo uma terceira pessoa e não sabe como te falar. Ou você ou ele tem essa fantasia também. Mas enfim, por isso, mais detalhes numa consulta particular. essa pessoa pensou em você hoje com uma energia de amor, de carinho, de dedicação, com essas dúvidas que eu acabei de relatar aí, adapte a sua situação e vai realmente te surpreender positivamente, vai tentar demonstrar para você um carinho, um amor, vai tentar te agradar para você eliminar algum tipo de dúvida e desconfiança. Para algum outro tipo de pessoa, gente, é muita energia, por isso que eu estou falando. não tome decisão sem fazer uma consulta com a sua energia. Nesse relacionamento aqui também, para quem está junto, há sim traição. Alguém está pulando a cerca e esse ser humano que você está está desconfiado ou você que está desconfiado desse ser humano. Há essa separação, essa pessoa está pensando muito nisso, tem medo que vocês rompem, que vocês acabem, porque essa pessoa está levando a vida de uma forma errada. Por isso, estarei mostrando muitos ciúmes. Pessoal, é muito fácil você saber se você está sendo traída ou traído. Geralmente, a pessoa que trai é muito ciumenta ou muito ciumenta. Mas, repetindo, não tome decisão baseada nessa tiragem, porque é uma energia de uma coisa séria para muitas pessoas. Por isso, o importante da consulta particular. Mas, sim, essa pessoa tem um som em você, tem amor por você, tem desejo por você, ou quer colocar uma pessoa, ou quer fazer fantasias eróticas, ou está te traindo, ou é você que está traindo essa pessoa. Encaixe na sua realidade aí. Vamos tirar agora os oráculos também, vocês merecem. o oráculo do coração para essa situação de vocês aqui. Eita, deu até calor essa tiragem do cristal verde. O oráculo do coração e o oráculo dos anjos. Para essa situação, vale para as duas opções que eu dei ali. Para quem é casado, para quem não é casado, para quem está ou não está com essa pessoa aí, para quem está afastado e para quem está junto. Bom, o oráculo do coração fala para você, aquele amor do passado pode estar retornando. Isso é para quem está separado, como eu falei, e agora, né? Olha isso. E para quem está juntos, pode ser que uma pessoa do seu passado também queira retornar, mesmo você estando com essa pessoa atual. O oráculo da carta dos anjos fala o que para você? Você merece amor, você é amável. Olha isso, gente. Vai pegar fogo a sua relação nos próximos dias. Para você eliminar as dúvidas, se você ficou com algum tipo de dúvidas, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, está aqui no cantinho. Mande a sua mensagem, marque o seu horário, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, de oito horas de segunda sala. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração aí, tá? Ou coloque nos comentários. Eu permito que a espiritualidade ajude, traga prosperidade, traga amor. A oração, a corrente de oração vai ser feita para a Ganesha, tá? Então, se você quer prosperidade, coloque que eu aceito a prosperidade. Seja amorosa ou financeira, né? Cristal vermelho, para quem está conhecendo alguém ou já conhece. Nunca teve nada sério com essa pessoa. Cristal vermelho, ele ou ela pensou em você como pensou. Mentaliza essa pessoa, traz para cá a energia desse ser humano. Eu sou o Cigano Igor. Mentaliza essa pessoa, por favor. Cristal vermelho, para você que está conhecendo aquela pessoa. Será que essa pessoa pensou em você? Vou tirar logo os oráculos aqui, né, pessoal? O Oráculo do Coração. Quem está gostando do canal? Se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho, participa, gente. À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês, tá? Mande esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está precisando, entendeu? Ajude o canal a crescer, que você também vai crescer junto com o canal. A espiritualidade observa tudo, pessoal. Entenda. Quando você faz, você também é ajudado. Bom, para você que escolheu aqui o cristal vermelho, se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. A resposta que eu tenho para te dar é que sim. Essa pessoa pensou sim, pensou com desejo, pensou com vontade de estar juntos. Essa pessoa realmente acredita que está no momento certo para ter o amor retribuído por você. essa pessoa acredita que vai ter uma vitória, tá? Depois de tanto insistir com você, para quem já conhecia essa pessoa, para quem não conhecia essa pessoa acredita que vai ter uma vitória com você, vai te procurar novamente, demonstrando amor, trazendo uma boa, uma boa mensagem, uma boa resposta para você, te entregando realmente o coração, ofertando sim o amor dessa pessoa. Essa pessoa está solteira ou está solteira ou ficou solteira ou ficou solteira e está gostando muito de se conhecer, tá? E já tem uma certa paixão por você. E essa pessoa nos próximos dias vai demonstrar por você realmente um desejo muito forte. Não é só sexual, essa pessoa tem um desejo de ficar com você, é uma pessoa um pouco parada, é uma pessoa que analisa bastante antes de tomar algum tipo de decisão, mas sim, pensou em você, está pensando em você, vai te convidar para sair, tá? É uma pessoa que vai querer conversar bastante com você, porque através da conversa essa pessoa vai entender realmente as suas intenções com ele ou com ela, entendeu? E vem aí um grande reviravolta onde essa pessoa vai te surpreender positivamente, tá? A espiritualidade traz para você essa pessoa é para você realmente alinhar a sua vida amorosa, que estava toda bagunçada e agora vem o período aí onde vocês vão realmente vivenciar uma oportunidade de ter um amor. Vem felicidades, vem notícias dessa pessoa para você, quando não está com você, essa pessoa fica recordando os momentos que passam ao seu lado, sente saudade de você e aqui, gente, vocês vão viver uma harmonia aí e positivamente para a maioria das pessoas isso vai virar um relacionamento. Essa pessoa já mostra um interesse forte e acredita que você também quer esse relacionamento. Esses são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Pensou sim, tá? Muitos de vocês vão ter um encontro com essa pessoa logo, logo e essa pessoa realmente está gostando de você. Qual é o recado do coração para essa situação? Mude de atitude e veja onde Jesus está, veja os novos resultados. Ou seja, se você está travadinho, travadinha, está com dúvida, muda de atitude que você vai tirar o melhor dessa relação aí. Recado do coração e agora o recado dos anjos. Dê uma chance para esse relacionamento. Mude de atitude e você verá que esse relacionamento vai sair. Olha que gostoso. É, eu sei que você está rindo, eu sei que você está feliz agora, não está? Dê uma chance para essa pessoa que corra atrás da sua felicidade. Coloque seu nome para a corrente de oração que vai ser feito com a ganês, tá? Traga essa energia maravilhosa para a mesa de jogo. Coloque suas iniciais, peça com fé e acredite ou acredite bastante, tá? que você verá que a sua vida vai mudar totalmente. Bom, lembrando, é uma tiragem para várias energias. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp está aqui, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Cristal da cor azul. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? Mentaliza aí e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, as iniciais pra você realmente trazer a energia do amor pra você. Que Ganesha abençoe você. Lembrando, a opção quatro são pra pessoas que nunca tiveram nada sério, tá, pessoal? Você quer saber se essa pessoa pensou em você e como pensou? mentaliza esse ser humano, traz pra cá a energia dessa pessoa. Vamos ver agora os oráculos do anjo. Vamos tirar uma cartinha do oráculo do anjo. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Como pensou? Tá tudo aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, aqui é sim. A pessoa pensou sim. Essa pessoa está acreditando muito na possibilidade de vocês terem esse relacionamento. É uma pessoa que não vai demonstrar que quer esse relacionamento. aliás, que quer esse relacionamento. As coisas vão acontecer do nada. Por que do nada? Porque essa pessoa quando for ver já vai estar envolvida ou envolvida. Essa pessoa pensou sim em você, pensou em te convidar pra sair, pensou em te seduzir, quer ter você, tá? Essa pessoa pensa sim numa forma de fazer uma declaração, mas sem demonstrar muito interesse. Entendeu? Porque essa pessoa tem muito medo que você brinque com o coração dele ou com o coração dela. Mas você está assim nos pensamentos, até nos pensamentos sexuais, né? Muito forte. Essa pessoa vai te procurar nos próximos dias, vem em encontro. É uma pessoa que quando está com você age um pouco friamente, porque como eu falei não quer demonstrar, não quer ficar na sua mão, mas já está na sua mão, tá? Essa pessoa aqui está encantada ou encantada com você e vem uma mensagem muito positiva. Essa pessoa aqui vai... Opa, desculpa. Essa pessoa quando você menos esperar vai assumir um relacionamento com você nos próximos dias. Aqui, gente, há muito desejo sexual, já tem ciúmes, tem que tomar cuidado com esses ciúmes aqui, mas a tendência é que vocês consigam vivenciar esse relacionamento aí nos próximos dias, tá? Aqui, gente, vocês já sabem, na verdade, muitos de vocês já sabem até que estão no relacionamento com essa pessoa. Só não foi firmado nada ainda, tá? Mas logo, logo, vocês vão assumir isso pra todo mundo, porque aqui vocês combinam perfeitamente. Pra muitos, alguém que você já conhecia, pra outros, é uma pessoa nova que é tão perfeita, combina tanto com você que te dá até medo. Revelação do coração pra você. Hoje pode ser o dia que você vai se surpreender. Olha que coisa gostosa, como é bom ver isso. Carta dos Oráculos pra você. Os vícios podem afetar a sua vida romântica. Tome cuidado com esse novo relacionamento que você vai ter. Procure fazer as coisas diferentes. Não faça as mesmas coisas que você fez no seu passado com outra pessoa. Não compare e viva esse relacionamento da melhor maneira possível. Deixe o seu nome às suas iniciais pra corrente de oração que vai ser feito com a Ganesha hoje, tá? Se você aceita a prosperidade amorosa financeira, coloque nos comentários Eu Aceito. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Gratidão, gratidão, gratidão. E ative o sininho.